olá amigos mais uma vez aí mostrando minhas plantas teve uns amigos aqui no comentário aqui do youtube no grupo que me fez uma pergunta pergunta não eles me pediram pra mim fazer um vídeo mostrando qual a diferença da pitaia de polpa vermelha e a pitaia de polpa branca aí gente eu vou estar fazendo aqui um vídeo mostrando aqui ver se dá pra ajudar vocês aí que tem dúvida qual a diferença entre o galho da pitaia branca e o galho da pitaia vermelha gente claro que eu vou estar mostrando aqui é falando sobre as minhas pitaia que eu tenho aqui no quintal, aqui no quintal não, aqui em cima da laje então não posso estar falando de todos porque tem muita variedade de pitaia de polpa branca e tem muita variedade de pitaia de polpa vermelha eu vou estar falando aqui da variedade que eu tenho eu tenho essa variedade então não sei talvez vocês aí tem uma variedade que seja diferente mas a minha aqui é eu consigo diferenciar certinho vocês aqui ó vocês estão olhando esses dois galhos um que está com o botão na ponta e outro está com a fruta já quase começando a amadurecer vocês veem alguma diferença eu vejo eu vejo a diferença gente ó essa daqui ó esse galho aqui ó não sei se dá pra focar esse galho é da polpa branca da pitaia de polpa branca se você olhar um pouquinho mais aqui ó gente desculpa aí que tá chovendo até agora tava chovendo ó esse esse coste dela aqui ó esse lado aqui das três esquinas que também pode ser duas esquinas pode ser quatro quinas isso aí não importa não gente isso aí é normal da pitaia tá vendo esse lado aqui a gente ó ele é branco você reparar direitinho além de ser fininho aqui assim se é fininho a lâmina dele aqui é branca se você reparar aqui ó essa aqui da pitaia vermelha já está com fruto ali ó ela é verde tá vendo além de não ser tão fininho isso aqui ó ela é verde gente ó não é tão fininho então eu vou estar reparando aqui olha a diferença vou colocar bem juntinho vocês vão tá vendo a diferença ó tá vendo a branca e a vermelha a de polpa vermelha então dá para diferenciar assim a pessoa mas não dá 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 assim tem gente que fala porque a diferença está aqui ó nesse esse altinho aqui mas não tem diferença você reparar não tem diferença ali a diferença está na cor nessa cor aqui de cima ó aqui em cima aqui é diferente a de polpa branca ela tem uma listinha naquela lâmina dela ali branca e a de polpa vermelha não tem então é uma das diferenças depois que você que você tem as duas no quintal você começa a produzir você começa a saber qual a diferença que elas têm eu até até então eu quando eu antes de produzir eu não sabia eu não sabia antes de eu ter ela produzir não sabia mas depois que eu fui vendo os botões a gente olha a diferença aí foi reparando os botões como é diferente botão da branca botão da vermelha aqui ó aí ó botãozinho aí ó então tem diferença da depois que você começa a ter a começa a produzir elas você você começa a achar a diferença delas aqui ó aqui ó aqui ó mais um galho da branca aqui também a gente ó nesse vaso aqui eu tenho da branca e da vermelha tá vendo ó com três botão na ponta então não é tão difícil assim a gente diferenciar não o outro da branca aqui ó nesse vaso aqui eu acho que não tem nenhum botão da vermelha só tem da branca então é dá pra diferenciar sim tá vendo ó branca branca aqui tá até com fruto ó aqui tá até com fruto da branca olha a diferença ó vou tá mostrando as duas ó no mesmo vaso a pitaia de polpa branca e a pitaia de polpa vermelha lá no fundo então dá pra você ver a diferença nos galhos tá vendo eu fiz errado aqui ter plantado as duas duas espécies num vaso só eu acho não é legal mas já plantei agora deixa aí então aqui também eu tenho aqui ó a pitaia de polpa vermelha nesse vaso aqui lá da polpa branca e da polpa vermelha aqui é da polpa vermelha e a pitaia amarela tá ali ó pitaia amarela com espinho também essas daqui é fácil de saber né aqui ó amarela dessas galinhas mais finas aqui gente ó fácil de saber quem é quem e aqui é vermelha que tá até com um botãozinho aqui ó aí a polpa vermelha então já tem fruta aqui ó de polpa vermelha polpa vermelha e a de polpa amarela com espinho dois frutinho aqui então é isso aí galera eu acho que ficou fácil aí pra vocês descobrir aí quem é quem é quem porque tem muito neguinho aí que vai vender as mudas de pitaia às vezes ele fala que tem da pitaia vermelha e da de polpa vermelha e de polpa branca e aí não tem ele só tem de uma espécie um pouco só tem da branca e vende aí pra você aí falando que é da polpa vermelha e acaba te enganando daqui um ano você vai reclamar com quem então fica difícil então é você sabendo aí diferenciar você não vai ser enganado aí por alguns que se diz espertões aí valeu galera quem puder dar um like aí no vídeo quem puder comentar vai ajudar a gente demais aí a tá fazendo novos vídeos aí tirando as dúvidas e respondendo algumas perguntas aqui galera valeu aí galera até mais